Uma cama, um chuveiro Era bem mais divertido com você Agora é só salgado Pelo espelho Não assisti a nossa namorada Agora é só um vidro Que reflete o mago Pensei só posso mais chamar aqui um cara de casa Ai, saudades do meu guarda-roupa Com seu pijama amarelo Ai, saudades do seu baguinho É só salgado Eu tenho o meu guarda-roupa Com seu pijama amarelo Ai, saudades do seu baguinho Pensei só posso mais chamar aqui um cara de casa Ai, saudades do meu guarda-roupa Com seu pijama amarelo Ai, saudades do seu baguinho 36 Sombrando um destino Crep, crep, nunca pensei que o silêncio da maré É só saudade, saudade, saudade Sem você por pé, não faz pra não, crep, crep Tchau, meu Deus!